Bora jogar Akinator de novo gente Miguel, pede Vai em outro lugar lá na Brinquedoteca Eu tô gravando um vídeo agora e tá vindo o banho do seu vídeo, tá? E aí que hoje a gente vai jogar o Akinator De novo, de novo, depois de um tempo aí vai jogar a gente Vamos lá Dá pra botar o botão de jogar É uma boa? Sim Gente, você Não Olha, eu tô pensando em teia pra morrer em seu país Não Faz pra de um desenho japonês? Não Um desenho animado? Sim Eu acho que sim Não Vai à escola? Sim Peraí, já que dá pra fazer Miracos? Não, não faz Não faz Alisa tem risco e risco Não É um animal? Sim, é um animal Ah, meu Deus Ah, não Não, não O fogo Ah, não Ah, como ele acertou Sim, cara Ele acertou a Peppa Ótimo, acertei mais uma vez Eu vou jogar de novo Eu vou jogar de novo Que é o que? Eu vou pensar em minhas Vamos pensar em minhas Vamos pensar em minhas Não pense Vamos lá, sim Não Olha o que eu tenho aqui, ó A criança Provavelmente não Vem, eu vou correr aqui porque eu não sei Agora sim, vai Não O cabelo O cabelo que tem Sim, faz Agora A máscara vermelha Não Tô pensando em minhas O cabelo Não, ele tava pensando em queimar Sim, eu acho que tem Não 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 Ah, caraca Não Não Você quer Não Cara Ficar no rabo Não Sim Oi Olha, cara Não 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 Ou é bom Masculina Vamos lá Agora Eu só vou responder Não 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 Não, não, não há nada não, 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 não zague ninguém, ha, 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 sim, não pode ser, eu acho, gente, cá, 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 gente.